Olá, tudo bem? Eu sou a professora Manuela e estou aqui para conversar com vocês sobre a navegação na plataforma LICOM, o nosso portal de livre conhecimento da Unicentro. E você, que é aluno do curso de Gestão Articulada de Polos, está aqui conosco para aprender como encontrar o seu curso na nossa plataforma e como transitar por ele durante esse período em que vocês estarão enquanto cursistas. Bom, depois que você fez o login, né, teu login e a tua senha, você vai até o final, vai indo aqui, até o final da página do LICOM e você vai ver esse card, ó, instituições parceiras. Você clica em instituições parceiras e o que você vai encontrar? A semana de ambientação, né, que é a primeira semana do curso. Nessa semana de ambientação, você vai ter acesso a lives e a cards que indicam seis ações, né. Primeiro, como você vai acessar e vai modificar o seu perfil. Nós estamos tratando da navegação da plataforma. Depois, você vai encontrar dois tipos de materiais didáticos que a gente disponibiliza para você. Um vídeo também sobre avaliação e notas, outro para certificado e, por fim, um para suporte. Ou seja, se você quiser falar conosco, como você vai falar, ok? Além dessa semana de ambientação, a gente quer mostrar para vocês como vai funcionar o curso. Então, você vai clicar em gestão de polos, tá, e você vai ter acesso ao quê? A todos os cards, tá, do curso. Então, o que nós temos aqui? Temos a introdução, módulo 1, 2, 3, atividades avaliativas. Então, nós constituímos o curso em cinco módulos, certo? Bom, em cada módulo, vocês vão encontrar o quê? Um título padrão, que é o título do módulo. Nesse 2, a gente vai falar sobre comunicação com as instituições públicas de ensino superior. E aqui tem os sub-itens que vão ser trabalhados durante esse módulo, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês como vai funcionar a navegação dentro de cada card. Bom, aqui nós temos o quê? A tela principal do módulo, o módulo e os itens, né, que a gente vai trabalhar. Aqui no canto superior direito, nós temos a indicação do módulo e o slide 1 de 7. Ou seja, no módulo 2, a gente tem sete slides. A gente tá no primeiro. Então, a gente vai passar aqui, ó, nessa flechinha, para voltar para o slide 1 aqui. Ou senão, você vai até o final e você pode ir para os slides correspondentes. Então, você vai ter acesso ao texto aqui, tá? Na íntegra. Leu, estudou o slide 2, vai para o slide 3. E assim sucessivamente. Agora, eu quero retornar, ou seja, retornar aos cards, aos módulos. Então, você vai abrir toda a introdução, vai fazer a leitura, módulo 1. Estudou todo o módulo 1, você já vai para a atividade avaliativa. Em outro vídeo, eu vou explicar como vai funcionar, ok? Aí, você estuda o módulo 2, vai fazer a atividade avaliativa. Módulo 3, atividade avaliativa. E assim sucessivamente. Ok, pessoal? Bom, então, era isso. O mais importante aqui, só relembrando, né? É que você pode acessar aqui, ó, os subtítulos por aqui, ou senão, você vai fazer a tua navegação pela flechinha aqui, né? Para chegar em todos os slides e estudar todo esse material. Ok? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.